Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas que estão ao vivo comigo aqui neste mais um episódio do Café com o Delegado Já vou fixar um comentário aqui pra ficar bem bacana Só um minuto, vamos lá Café com o Delegado Já tá até marcadinho aqui Vou fixar esse comentário, ver se ele fixa bonitinho Agora sim Bom dia a todos, bom dia a todas, é mais um prazer estar com vocês aqui Deixa eu até parar um pouquinho essa música aqui, é maravilhosa Vamos lá Pessoal, bom dia a todos e a todas É realmente uma honra estar com vocês aqui em mais esse episódio do Café com o Delegado E hoje vamos em pequenas palavras, que a gente já fala que é bem curta Pra dar aquele estorno de vocês da manhã aí, pra gente acordar bacana com conteúdo, conteúdo jurídico Dicas de estudos, tudo aquilo que é interessante pra que você possa de fato aí Está avançando em termos profissionais para os seus estudos das carreiras policiais É uma honra estar com vocês aqui nessas manhãs de todas as terças e quintas-feiras às sete horas da manhã E de fato eu falo que isso é um momento bem particular com vocês aí É um compromisso meu de tentar passar um pouquinho daquilo que foi de experiência Não só de vida prática, mas também de vida acadêmica, de vida de estudo pra concurso Dessa sofrência que é, às vezes, passar em um concurso público de alta performance E é mais ou menos dar um caminho das pedras pra que vocês possam aliviar aí a trajetória de vocês Eu já vou começar tomando o meu cafezinho Porque quando a gente começa tomando um cafezinho, pelo menos pra mim E pelo menos eu acho que pra 99% dos concurseiros A gente acaba tomando esse cafezinho básico pra gente ficar mais firme Pra todos os dias ficar bacana pros estudos Pra a vida fluir de uma maneira bem legal Pois bem, no último episódio a gente tratou até mesmo de casos de polícias Polícia, caso de delegacia, casos legais aí Que a gente vê como acontece numa vida prática aí de uma delegacia de polícia E hoje eu gostaria de tratar com vocês assuntos ainda evoluindo Evoluindo desde dicas de concursos Dicas de como acontece numa vida real E isso pode trazer impacto na vida dos seus estudos pra concursos públicos E junto disso, quero conversar com vocês sobre julgado do STF Que saiu ontem sobre acordo de não perseguição penal Mostrar alguns detalhes aí que são interessantes A gente trabalhar com o Vadimeco Pra quem estuda aí esse Vadimeco aqui Esse aqui é um deles Esse que eu trouxe pra trazer de exemplo É porque eu estudei com um deles E eu precisei fazer prova Numa prova discursiva eu podia levar Numa ocasião Então eu vou mostrar o que eu fazia no meu Vadimeco Na vida prática, igual eu falei com vocês Eu quero jogar bem aberto com vocês aqui Pra vocês verem como funciona na realidade Esse estudar pra concurso público, pra delegado Enfim, pra concurso público, pra investigador, pra escrivão O tanto que você tem que dedicar pra isso mesmo, sabe? Quanto que isso é importante Eu vou mostrar aqui que hoje eu fiquei surpreso Pra quem não sabe, né? Eu sou o Gleison Ninho Eu sou delegado de polícia E toda a minha vida acadêmica É muito voltada a direito penal Legislação penal e processual penal especial E processo penal Tudo bem Aí eu fui abrir um Vadimeco Que eu estudei nele Esse Vadimeco é de 2020 E aí eu vi que eu marcava Coisa de direito civil Pasmem por aqui Olha só Vou mostrar pra ver se vocês conseguem ver por aí Tá vendo? As minhas marcações Um tanto de coisa escrita Pois é Isso ia Páginas a fio Por quê? Porque um meu método de estudo Na minha época Eu gostava de fazer as minhas anotações Como já vou mostrar pra vocês Assim, ó Além de fazer as anotações Eu gostava de fazer meus resumos Por exemplo Esse tipo de resumos Porque isso aqui facilitava o meu processo de memorização Então cada um tem suas particularidades Já conheci pessoas fantásticas Que estudavam Lendo E muitas vezes retendo mais informação O meu jeito de estudar Eu precisava fazer alguns papiros ali e tudo mais E esse mesmo Vadimeco aqui, ó Que era um que eu tenho anotado aqui em casa Eu tinha também Esse Vadimeco Que foi usado pra um dia de prova Uma prova discursiva Tanto é assim Que quando você vai pra prova discursiva Tem alguns pontos que eles são lacrados Porque você não pode ter acesso, por exemplo A exposição de motivos Então eu tinha que lacrar essa parte aqui Só que esse Vadimeco aqui Ele não tem nenhuma anotação Por quê? Porque ele era um Vadimeco que eu utilizei Para uma prova discursiva Que eu tive que fazer Então vejam que cada um tem um método Mas existem métodos Que podem avançar você Em termos de estudos Para concursos públicos E antes de a gente começar A tratar de uns pontos Que eu coloquei aqui Nessa live rápida Que a gente faz Todas as terças e quintas-feiras Eu queria só lembrar vocês Assim que eu ontem Recebi alguns comentários Sobre uma situação Que envolve Uma decisão jurídica E que as pessoas começaram A fazer comentários Do eu concordo E eu não concordo E aí vai um dica Papo reto Como eu me propus Sempre a falar com vocês aqui Vamos lá O concurseiro Por mais que ele tenha O direito de ter opinião Não é razoável Que ele perca tempo Com situações Com situações ligadas Às questões políticas Às questões de direito Não é nada razoável isso Isso por quê? Pera aí Deixa eu só ver Se tem uma perguntinha aqui Todas as informações novas Que são necessárias Para um concurso público Que a gente inclui Em nosso material sim Essa é sempre Foi a pergunta Mas vamos lá Aí a pessoa começou Eu concordo Eu discordo Eu não concordo muito Eu não sou muito a favor disso Eu não sou muito a favor daquilo E a minha resposta Para esse tipo de coisa É muito simples Eu vou falar a minha experiência Não vou falar do outro E o meu caso deu muito certo Foi não me envolver em polêmica Não ficar perdendo meu tempo Discutindo uma situação Por exemplo Se A é a política A é a política B Ou se é o direito Misturado Com a opinião Do tipo Ah eu não concordo Com o tipo de julgado Do STF A minha pergunta Muito simples Que eu fazia para mim mesmo Por mais que eu tivesse Essa efervescência De uma pessoa que gostasse De estudar E às vezes gostasse De discutir determinados assuntos Era muito simples O que que isso vai colaborar Para a minha aprovação É simples Você quer ser aprovado Ou você quer ser o amador A diferença é essa Você pode ser um excelente orador Estudioso Mas para você ser aprovado Você precisa focar E fazer o para-caso De uma maneira correta E aí eu falava Não entro nessa polêmica Eu não vou entrar nisso Se eu concordo Ou não concordo Com a decisão do STF Porque primeiro Eu preciso entender A decisão do STF Para que eu possa dar Essa resposta Numa prova É só isso E depois Eventualmente Ali na aprovação Aí eu passo a ter opinião E posso reverberar isso Se eu quiser E aí que muda É a diferença Entre aquela pessoa Que é um estudioso Profissional E eu posso dizer Eu fui um estudioso Profissional Porque eu fazia Aquilo que precisava ser feito E eu vou ter pessoas Excepcionais E inteligentíssimas Que às vezes Estão travadas Para passar em um concurso Público bacana Porque vai entrar Em discussão De opinião Daquilo que presta Daquilo que não presta Ah eu não concordo Com o STJ O STJ está fazendo Isso e aquilo Esquece isso Faz aquilo Que precisa ser feito Que é estudar Compreender a decisão E numa prova Objetiva Discursiva Ou até mesmo Numa prova oral Você vai conseguir Se sair bem nela É essa que é a jogada Enquanto você perde Seu tempo Discutindo um assunto Para saber se você Concorda ou não concorda Você quer que eu seja franco O examinador Não está nem aí Para isso O examinador Quer saber o seguinte Você sabe Que está digitando Decisão Não Eu só não concordo Com ela Isso não faz diferença Para o concurso O que faz diferença Para o concurso É saber se você Conhece ou não conhece Aquele tipo de decisão Ou não Se você conhece ou não Conhece o conteúdo Da lei Independentemente Se você concorda Com ela ou não Vai ter muita coisa Dentro do direito Principalmente Porque o direito É uma ciência social Aplicada Dinâmica Ou multidinâmica Inclusive Que se a gente For falar de direito penal Processo penal Legislação especial Que fervesse Muitas 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 decisões Do STJ Do STF A gente vai ter Uma Confirmação De que Muita coisa muda Com a dinâmica Do dia a dia E aí Não importa A minha opinião Não importa Se eu sei O lado A O lado B Importa se eu sei Falar sobre isso Se eu treinei Muito bem Para esse tipo De aprovação Então Não perca Essa oportunidade De estudar De uma maneira Muito séria Para que você Possa de fato Avançar Seu concurso Mostrei para vocês Aqui Até direito civil Gente Eu estudava Porque precisava O concurso caia Direito civil E olha que o direito civil Não é matéria Daquelas que eu tenho O maior apreço do mundo Eu só acreditava Que precisava fazer Esse para casa Porque ele é necessário Para a gente poder Ser aprovado Mas vamos lá Pessoal Só relembrando aqui Quem quiser Mandar Perguntas Mande aí Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma sugestão Para um próximo episódio A gente está aqui aberto A gente poder Negociar E entender um pouquinho Mais o lado de vocês Também Porque como eu já trouxe Aqui com vocês Desde o primeiro episódio A minha ideia É trazer um tete a tete Com vocês Para que a gente possa Entender algumas coisas De direito Entender algumas coisas De concursos Dar um feedback Para vocês aqui Para que a gente possa Ampliar o nosso horizonte De conhecimentos E a gente realmente conseguir Avançar em termos De concursos públicos Trouxe uma decisão aqui Que eu achei interessante E aí já falei com vocês Então da lei seca Da importância de estar Marcando ali Pegar um vadiméco físico Como esse Que eu estava com ele aqui De escrever nele mesmo De desenhar nele Aquilo que é necessário Vamos lá É isso mesmo Previsão do delegado de Goiás A gente não tem Uma previsão Tão assertiva assim O que está meio na linha De fogo Já está rodando aí É o próprio de Minas Gerais Nós temos uma grande Expectativa do Distrito Federal Distrito Federal Inclusive ele veio A publicação da banca Com a publicação digital Então tomar cuidado Que pode ser um edital Que esteja na iminência Não deixe de acreditar Num concurso muito em breve Da própria Polícia Federal Porque há uma necessidade De cargos Há uma política chegando Então tudo isso Influencia no desenho Dos bastidores Então talvez seja interessante Ficar bem esperto Tem Polícia Civil do Ceará Na linha do Gol Tem Polícia Civil do próprio Maranhão Sendo cogitado aí Já sendo andado Nesse concurso Então fica esperto Que esses concursos Que já estão sendo desenhados ali E o outro Que eu gostaria de falar com vocês É o próprio ciclo de revisão Tem previsão De quanto sai o concurso No Mato Grosso do Sul Eles pediram no Mato Grosso do Sul Mas sem vagas Para delegado de polícia Inclusive foi aprovado No Mato Grosso do Sul Foi nomeado lá também E um concurso fantástico Um concurso robusto Robusto Carregado Com muita informação Um concurso fantástico Um estado fantástico E está com a iminência De vir um concurso por aí Por quê? Porque foram pedidas Mas sem vagas Para o governo E aquilo está em trâmite Para ver se sem vagas Entram para um próximo Eventual concurso Embora já tenhamos Cargos vagos Delegado da polícia Do Paraná Acredito que ainda Não Porque nós temos Um concurso válido E inclusive Semana passada Fomos chamadas Mais pessoas Para o próprio Paraná E delegado de Santa Catarina Nada cogitado ainda Que sequer A academia de polícia Começou Em relação ao último concurso Que Saiu aí No ano passado Para este ano De 2024 Então Não é uma possibilidade Que a gente tem Cogitado Porque na verdade Não é nada Aí primeiro Desculpa aí Se não Acho que passou Uma pergunta batida Aqui Não Era isso mesmo Pois bem Previsão Do curso Para Para CFO Santa Catarina É algo Para ser Cogitado Os bastidores Vão ser Verificados Para que possa Anunciar Esse tipo De concurso público Enfim Mas vamos lá Trazendo para cá Agora Eu gostaria Só de comentar Com vocês Uma decisão Inclusive saiu Ontem E eu queria mesclar Ela com o estudo De lei seca Porque nós estamos Falando de lei seca Também como estudar Lei seca Tudo mais Eu achei um papelzinho Que estava dentro Do vadimérico De 2020 Eu lembro Que eu fazia Uma divisão De quantidade De artigos De lei Que eu queria ver Em determinados Tipos de códigos Enfim E aí um desses papéis Que estava dentro Desse Desse Vadimérico Era um desse aqui Vocês vão conseguir ver Pois bem Esse aqui Está falando assim Constituição Federal Artigo 220 A 250 Porque eu tinha me determinado Naquele dia Que eu iria fazer 30 Iria ler 30 artigos Daquela Daquele Da Constituição Federal No código penal Naquele momento Eu estava lendo Do artigo 46 A 76 Do 43 A 76 Depois de 77 A 720 E assim era Ou seja Você precisa se organizar Não adianta você falar Eu vou estudar Para o concurso Porque eu quero passar Não Você quer passar de verdade Então vamos bater Um papo reto Se você quer só brincar De passar Aí vai pegar um código aleatório Vai ficar lendo De uma maneira Sem organização Sem um cronograma Sem nada Quer estudar de maneira certa Você precisa ter anotações Mínimas No computador No papel físico mesmo Para que você possa Realmente sair De uma condição De um inscrito No concurso Mais um Para uma condição De efetivo Candidato Depois um concorrente Forte O colega perguntou Qual o cargo horário De um Delegado Se leva serviço Para casa Vai depender Depende muito Da comarca que você está Eu tenho colegas Delegados Que estão em determinadas Comarcas Que o número de procedimentos É menor Diminuído E isso faz com que A carga dele Seja também Naturalmente diminuída Então É uma questão De realidade Prática ali Eu particularmente Trabalho em uma delegacia Em que a intensidade Dela é muito alta Então A quantidade de carga De trabalho É muito alta Mas Tento cada vez Mais Buscar Não levar serviço Para casa Porque O correto É você trabalhar ali Fazer seu serviço E resolver Sua situação E ir embora Para sua casa Viver sua vida Isso faz parte Do jogo E cada vez mais É possível Administrar Essa situação De evitar De ficar levando Trabalho para casa Isso é uma realidade Acho que do Brasil Brasil inteiro As pessoas estão Profissionalizando mais Os trabalhos Estão otimizando Mais os trabalhos Mas é claro Como delegado De polícia Você vai precisar sim Uma vez ou outra Levar um serviço Para casa Vai precisar Várias vezes Acordar muito cedo Para as operações De natureza policial Porque isso Faz parte Do contexto De você ser Uma autoridade policial Ele está à frente De uma unidade De polícia Pois bem Outro ponto Que eu gostaria De tratar com vocês E aí Nós vamos caminhar Para a gente Falar do último Tópico de hoje E como eu já disse Para vocês Desde o início Para ficar bem Organizado com vocês Como eu sou Aqui em minha vida Nos meus negócios Nas minhas leituras E tal A gente precisa ter Muita organização E como a gente Falou de lei seca Da importância Da lei seca Vamos lá O STF Ele decidiu E a publicação Do acordo Já aconteceu Mas um informativo Ele é de ontem E agora o STF Está publicando informativo Toda segunda-feira E aí o STF Publicou sobre o acordo De não percepção penal O que o Ministério Público Propõe Para que ele não possa Precise prosseguir Com aquela demanda Uma espécie ali De acordo Feito Entre o Ministério Público Entre o acusado E a defesa dele O investigado E etc Beleza Vamos lá O colega só perguntou aqui Numa escala Entre escrito E efetivo concorrente Quem está na média De 65% Ter acerto Em questões de provas Se encontra Você já está começando Você já saiu Na condição de inscrito Você está na condição De um bom candidato E vamos avançando Para a gente se tornar Um efetivo concorrente Então tem um inscrito Tem um candidato Está estudando Está focando Vamos subir pontuação E agora Vamos buscar A medalha de ouro Ser um efetivo concorrente Porque isso é um processo De evolução E dói gente Faz parte do jogo Dói A gente vai ter um lugar Em algum momento Que às vezes você vai travar E faz parte Mas isso significa Que você está evoluindo Vai acontecer comigo Vai acontecer com um tanto de gente Enfim Decisão de tarde Para ter PCD Pode não ser obrigado Por ser carreira jurídica A questão do PCD Depende do concurso público Concurso público De carreiras policiais Pode PCD Claro que pode Mas o portador De deficiência Ele vai precisar Uma pessoa portadora de deficiência Ela vai precisar Estar com a deficiência Compatível Com a atividade Que ela venha a exercer Então assim É importante que você saiba muito bem Pensar nisso aí Mentalizar para que o concurso Seja realmente frutífero 80% Mas não consigo evoluir Faz tempo Gente Essa situação aí Dani Dani Essa situação já aconteceu comigo Teve uma época Que eu não conseguia sair Do 80% E aqui ele estava me dando Um desespero Eu falava assim Meu senhor Eu preciso sair disso aqui Eu preciso evoluir Por quê? Porque eu queria Atingir um patamar maior De pontuação Até que na época Daria para eu poder Passar no concurso público Beleza Resultado Demorou um pouquinho Porque parece que Quando você chegou No 80% Você já está sabendo Bastante coisa Mas aí eu estourei Quando eu estourei Eu cheguei quase 90% E aí Para o meu caso Deu muito certo Porque é uma evolução 60% 50% 60% 70% 80% E assim vai Você vai vendo Um tanto que você vai evoluindo Com cada momento de estudo Que você tem Vamos lá Tem 45 anos Sou estudante O Alê Sou estudante de direito Quarto semestre É possível fazer estágio Em delegacia Sou de São Paulo É possível Depende de como é organizado Em cada uma das unidades Policiais Por exemplo Na minha delegacia Desde o primeiro período Você pode fazer estágio Na delegacia E ali não importa A idade que você tem Já tive estagiário Com inclusive 52 anos Uma menina Muito boa lá Que fez estágio Com a gente Enfim E para a gente finalizar Aqui para a gente poder falar Dessa decisão do STF Que eu não quero deixar Ela passar batida É falar Que o acordo De não percepção penal É válido Para qualquer tipo De procedimento Em que ele esteja Enquadrado Obviamente Mesmo que seja Anterior ao pacote Anticrime Vamos lembrar Que o pacote Anticrime Ele veio no final De 2019 Com vigência A partir de 23 de janeiro De 2020 Então Qualquer um caso Que não esteja Com trânsito Em julgado Da sentença Condenatória E seja Possível De fato Você Ser É Você fazer um acordo De não percepção penal O Ministério Público Pode ser instado A propor Ou se tiver cabimento Aquele tipo De propósito Ou Mesmo se negar Se falar Que não tem cabimento Aquele tipo De acordo De não percepção penal Então Entenda que o STF Agora Na decisão Que veio no informativo De ontem 30 de agosto De 2000 30 de setembro De 2024 E ele falou Exatamente Sobre isso Da possibilidade De aplicar Acordo De não percepção penal Mas vai uma dica Para vocês Querem saber Um pouco Do acordo De não percepção penal Dá uma lidinha Lá no artigo 28A Do código De processo penal E se inclusive Para casa Pega aí agora Poxa Eu vou gastar Mais 5 minutinhos Aqui Eu vou ver O que é O acordo De não percepção penal Abra o código De processo penal Artigo 28A Dá uma lidinha Do que é O acordo De não percepção penal E se tiver Mais um pouquinho De dúvida Abra lá Informativo Lá no Google Mesmo Informativo STF Vai cair no último Na hora que abrir ali Na hora que cair No informativo Do STF Você dá um Ctrl F E mete lá Um penal Vai ver o primeiro Acordo De não percepção penal Dá uma lidinha Você não fala assim Puxa vida, peraí Hoje eu já li Alguns dispositivos Tratando o acordo De não percepção penal E uma decisão Extremamente recente Do próprio STF Trabalhando com o acordo De não percepção penal Tudo bem? Então Esse café com o delegado De hoje Veio para poder Conversar com vocês Trazer mais proximidade Com vocês Que a gente esteja Muito com afinco Nos estudos Fiel Passei dois minutinhos Aqui Mas vamos lá E eu gostaria De deixar um recadinho Para vocês aqui Vá com tudo Vá com vontade Estude com vigor E saiba Que aqui O café com o delegado Vai trazer Todas as terças E quintas-feiras Uma proximidade Cada vez maior Com vocês Para que a gente possa Tirar essas dúvidas Como tiramos hoje Tragam para a gente Informações relevantes Tragam para a gente Sugestões de episódios Porque a gente vai estar Cada vez mais conectado Com vocês Beleza? Grande semana Para vocês A terça-feira Já é o segundo dia da semana Que só começa Vou ficar por aqui Grande abraço Vamos trabalhar com tudo Vamos estudar com tudo E a gente se encontra Certamente Na quinta-feira Sete horas da manhã Em ponto Beleza? Grande abraço Meu povo Até mais E a gente se encontra E aí E aí